Ah, tem dó Quem viveu junto Não pode nunca viver só Ah, tem dó Mesmo porque Você não vai ter Coisa melhor Ah, tem dó Quem viveu junto Não pode nunca viver só Ah, tem dó Mesmo porque Você não vai ter Coisa melhor Não me venha achar ruim Porque você me conheceu Assim, me diga agora Ora, ora Não foi assim que você amou Você sabe muito bem Que mesmo louca se engane Também Também me diga agora Ora, ora Será que alguém não foi quem mudou Ah, tem dó Quem viveu junto Não pode nunca viver só Ah, tem dó Mesmo porque Você não vai ter Coisa melhor Me venha achar ruim Porque você me conheceu Assim, me diga agora Assim, me diga agora Ora, ora Será que alguém não foi quem mudou Você, amor Você sabe muito bem Que mesmo louca se engane Também Me diga agora Me diga agora Ora, ora Será que alguém não foi quem mudou 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 Tem dó De mim Tem dó Tem Tem. Tem de mim Tem. Tem. Dór Tim, Jimmy Tim, Tim, Tim Tim, Tim